Pois bem pessoal, chegou a nossa caixa, né? A gente vai abrir ela aqui pra ver de qual é que é. É uma caixa que veio da Submarino, é uma Mystery Box, né? E a gente vai abrir junto aqui. Ó pessoal, essa aqui é a caixa. Tá lacrada. Só que infelizmente a caixa que veio, que contrapõe ela, né? Veio amassada. E já veio aqui, a gente já sabe que é um produto da Tramontina, né? Só que o que tem dentro não tem especificações, né? Pode ser um conjunto de faca, conjunto de panela, esses objetos aí de cozinha, né? Vamos abrir junto aqui. Pois bem pessoal, o que que é a Mystery Box? A Mystery Box já tá dizendo o nome. Caixa Mistério. Como é que eu acho essas Mystery Box na internet, galera? É assim, de vez em quando alguns sites como Amazon, como o próprio site da Wish, né? O aplicativo da Wish, o aplicativo da Shopee, da Banggood e por aí vai. Isso de marinho. Eles de vez em quando abrem, né? Algumas lojas abrem essas promoções que trazem essas Mystery Box. A gente não sabe o que vem dentro da caixa. Aí a gente paga aquele valor ofertado por ela e espera, no meu caso, com emoção, pra ver o que que vem. E isso foi o caso da nossa caixa aqui. Tem mais vídeo aqui de uma outra Mystery Box, né? Que a gente comprou aí na internet. Agora vamos abrir a nossa caixa aqui pra ver de qual é que é. Muito bem pessoal. Tá aqui a bicha, né? E pra abrir ela que é a nossa velha delicadeza. A nossa fazedora de viúva. pra que nunca nos abandona. Vamos lá. A primeira parte aqui já aberta. Agora o que eu mais gosto dos vídeos são esses vídeos de Mystery Box que a gente faz aqui no canal. é esse barulhinho aqui de abertura, né? A gente gosta dele. Realmente é bom mesmo. Um cheirinho de objeto novo, né? Não demorou tanto, certo? Não demorou tanto pra chegar. Foi rápido. E vamos abrir aí. A nossa fiscal já foi recolhida, a gente já... Opa! Muito bem encaixada e muito valeu muito a pena, galera. Olha só o que veio pra gente. Pra quem gosta de coisinha aí como eu, né? Opa! É uma pedida de tambos. Olha aí. Top! Lindo, ó. Antiaderente, né? Show! Muito linda mesmo. Vou tirar todas aqui. Muito bem embalada. A tampinha, né? Olha só, galera. Show! Que conjunto lindo, hein? Vermelhinho, ó. Muito lindo aqui. Conjunto. Com as suas tampinhas. Ó. Muito bem encaixadinho, muito bem embalado. Ó. A anatomia. Muito... Pegada muito firme, né? Ó. Quem gosta aí, galera? De estourar as bolinhas. Show, hein? Terapia. Muito bem. Vamos aqui ver o resto. Ó. Show, 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 show. Aderência dela. Ó. Muito top. Firmeza aqui na pegada. Muito show. Muito bom. Juntos. Aí da... A montinha, né, galera? Respeitada aí. Tantinha da caparola. Show. Vê o que mais aqui tem. A panela. Frigideira. Olha só, galera. Pra fazer aquela... Crepioquinha, né? Aquela tapioquinha. Em breve eu vou fazer um vídeo aí. De uma crepioca que eu faço. E vai contar aqui no canal pra vocês verem. Fica gostosa. Fica muito. Essa aqui tá linda, hein? Olha aí. Muito show, ó. Pegou. Show mesmo. Top. E aberteidinha, galera. Aí veio aqui o manual, né? O termo de garantia. Termo de garantia. Essa montinha. Estafon Max. Isso aí. E... Está aberteidinha, galera. Olha aí. Está bem antiaderente, ó. Show. Mas não esperava que ia chegar tão rápido assim. Mas chegou. É isso aí. Não tem mais nada na caixa, né? É isso aí. Agora vamos juntar tudo pra ver como é que ficou. Muito bem, galera. O que veio pra gente nesse conjunto muito lindo. Eu estou muito feliz por essa aquisição, né? É... Foi um valor... É... Bom, né? Valor muito bom. Valor... Vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai aparecer aqui no vídeo o valor do conjunto, né? Do nosso... Mais uma Mystery Box. E o que veio, né? Veio duas panelas. Essa panela linda. Veio essa outra panela um pouco menor. Veio essa caçarola top. Mais essa caçarola top. Tudo antiaderente. Veio essa aquecedeira, né? Aqui a gente chama de leiteira. Show. Veio uma frigideira. Muito lindem. E uma panquequeira, galera. Olha aí. Panquequeira muito top. Já que é melhor, galera, né? Conjunto muito bonito. E... Esse foi o nosso vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por abrir a caixa junto comigo. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Mais uma vez. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.